Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você já ouviu falar sobre o ajuste 432 Hz? E talvez você esteja se perguntando o que é isso, que bicho é esse? Conhecido como o A de verde, é um ajuste alternativo que é matematicamente consistente com o universo. Toda música baseada em 432 Hz transmite energia de cura benéfica, porque é um tom puro de matemática fundamental para a natureza. De acordo com Brian Collins, músico e pesquisador, diz que o tom padrão A igual a 440 Hz não se harmoniza em nenhum nível que corresponda ao nível cósmico, ritmo ou vibração natural. Ele diz também que os maiores músicos como Mozart e Verde basearam sua música na vibração natural de A igual a 432. É verdade que são apenas 8 vibrações por segundo, diferentes da afinação padrão, mas essa pequena diferença parece ser notável para nossa consciência humana. Há um crescente movimento musical e metafísico para recuperar a integridade ideal na indústria musical e espiritualidade através do ajuste de 432 Hz. Em abril de 2008, o jornalista holandês Richard Heinsken fundou o Comitê de Volta para 432 Hz, alegando que esse ajuste original era usado em culturas antigas e é encontrado em instrumentos antigos como o violino. De acordo com Richard, a música sintonizada para 432 Hz é mais suave e mais brilhante, dando maior clareza e é mais fácil para os ouvidos. Muitas pessoas experimentam estados de corpo e mente mais meditativos e relaxantes ao ouvir tal música. O tom musical natural do universo dá um som mais harmônico e agradável que 440 Hz. E 432 Hz parece funcionar no chakra do coração, o sentimento, e portanto poderia ter uma boa influência no desenvolvimento espiritual do ouvinte. Algumas pessoas que não são capazes de distinguir a diferença de 8 Hz afirmam que pode sentir a música mais quente devido ao maior comprimento de onda. Ouvir músicas a 432 Hz é se divertir vivendo em equilíbrio. O ajuste de 432 Hz libera sua energia e leva você a um estado bonito, onde o relaxamento é natural. De acordo com Ananda Bosman, pesquisadora e músico internacional, os instrumentos egípcios arcaicos que foram desenterrados são amplamente ajustados para A igual a 32 Hz. Os gregos antigos sintonizaram seus instrumentos predominantemente em 432 Hz em 432 Hz, dentro dos mistérios eleusianos, gregos, arcaicos, orfeu, que é o deus da música, morte e renascimento. E foi guardião de Ambrosia e a música da transformação. Seus instrumentos foram sintonizados a 432 Hz. O compositor italiano Joseph Verdi colocou o A exatamente em 432 Hz. Ele fez isso porque esse ajuste é ideal para vozes da ópera. James Butorff, pesquisador de som, descobriu que alguns monges tibetanos usavam essa sintonização em seus instrumentos feito à mão. 432 Hz é baseado na natureza e, portanto, gera efeitos saudáveis entre os ouvintes. Ele traz harmonia natural e equilíbrio da terceira dimensão e conecta você com uma consciência superior. A energia pura e limpa de 432 Hz remove o bloqueio mental e abre um caminho para uma vida mais gratificante. Muitos instrumentos antigos são ajustados em 432 Hz. É porque os antigos sabiam que este tom está intimamente relacionado ao universo ao nosso redor. Não jogue fora o conhecimento deles. O ajuste universal e natural de 432 Hz está esperando para ser descoberto por você. Gratidão por assistir esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento do canal. Curta e compartilhe. Gratidão por nos acompanhar.